E atenção, eu vou falar agora, ô produção, eu tô vendo o texto aqui, mas eu vou pra ô... Ah, peraí, doutor Silvio! Doutor Silvio, atenção, pelo amor de Jesus Cristo! Doutor Silvio, um fugitivo do presídio do Rio Grande do Norte! O doutor, quando eu digo aqui que esse delegado é tampa, tem gente que fica com raiva, me chama de... esse SAMUCA baba demais o delegado doutor Silvio. Não, aqui não se trata disso, se trata da gente dizer que o cara faz um trabalho, e é verdade, o cara fugitivo do Rio Grande do Norte, veio se esconder na Paraíba. Quem prendeu? O doutor Silvio Rabelo com sua equipe. Boa tarde, doutor Silvio, parabéns pelo trabalho, doutor Silvio. Vem aí, vem aí, por favor aí, Batata. O contato tá aqui, olha, atenção, atenção. Vem aí, por favor, ele já tá comigo. Vem aí, ó. O doutor Silvio Rabelo com sua equipe prendeu, 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 segura aí o Lima, segura aí que o Lima tá chamando também. Prendeu o cara fugitivo de perna do Rio Grande do Norte, entendeu? E aí a equipe, aí os caras fugiram e vieram se esconder lá em Mamanguape, lá em Mamanguape. Agora sim, agora tudo pronto, eu tô ouvindo o doutor Silvio praticando crimes e o doutor Silvio com toda a sua equipe prendeu, prendeu essa cambada. Boa tarde, doutor Silvio, tá restabelecido o contato? Agora eu quero ouvir ele. Boa tarde, Samuca, boa tarde a todos. É um homem de extrema periculosidade, do fugitivo do presídio de Arthur, no Rio Grande do Norte, ele fugiu com mais oito pessoas naquela ocasião e nós, através de um levantamento criterioso e investigativo, chegamos a esse homem, esse homem é de extrema periculosidade, paccionado em 2017, fugitivo, com mais oito homens do presídio de Arthur, estava entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, mais precisamente na nossa região, praticando o traço de drogas, crimes patrimoniais e alguns homicídios aqui na região. Então, fizemos esse levantamento, as equipes foram para a rua, atrás desse homem, fazendo, realizando trabalho criterioso e investigativo, e nossas equipes, nas últimas horas, conseguiu, pela nossa coordenação, colocar as mãos desse homem, esse homem está aqui na Delegacia de Marmovada e será recunido a um dos presídios do Estado da Paraíba. Então, o que nos causou surpresa é que, em 2017, ele fugiu junto com mais oito homens da penitenciária e, de lá para cá, ele não teria sido ainda capturado. E o nosso trabalho investigativo, chegamos até ele e conseguimos realizar essa prisão em uma operação que estudiamos algumas horas atrás. Parabéns, doutor Silvio. Por isso que, quando eu falo, que o doutor Silvio pota o ordem, o cara que comanda com a sua equipe, em comum acordo também com o comando da polícia militar da região, são 12 cidades. Não é brincadeira, não. E aquele Vale do Mamanguape ali é uma área muito boa para os fugitivos do Rio Grande do Norte. Eles vêm e se escondem ali. Tu pensa que é brincadeira? O doutor Silvio tem que estar atento com os maletas da Paraíba e ainda é pouco, ainda vê os de fora do Rio Grande do Norte invadindo aqui a região. E ele está dando conta do recado. Está dando conta do recado. Parabéns, doutor Silvio, pelo trabalho ao senhor e a toda a sua equipe aí no Vale do Mamanguape, viu? Ok, Sambucão. Um abraço a todos e um abraço a vocês de segurança. Aí, para você ver, né? Então, a Secretaria de Segurança Pública da Paraíba pode se orgulhar do trabalho do doutor Silvio. Pode se orgulhar. Não é porque tem delegado que trabalha mesmo, que não tem medo, vai para cima. É o caso do doutor Silvio, com a equipe dele toda. Eu peço até desculpas aos outros colegas dele da equipe, né? Que eu não tenho o nome do pessoal que faz parte da equipe. Mas receba meu abraço a todos vocês. A polícia militar também da região do Vale do Mamanguape, o comandante da polícia do Vale do Mamanguape. São todos unidos, trabalhando pela segurança do Vale do Mamanguape. Os caras vêm de fora, quando chegam aqui, pá! Cai mesmo na Arapuca. 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 Obrigado.